Aí galera, já abri aqui o comando de válvula, veja só, aqui na minha casa, eu mesmo, o mecânico coloca a presa, coloca a dificuldade no carro, fala que é importado, fala que é mecânico difícil, fala que é aquele negócio todo, só para dilubridiar, nem todos, não estou generalizando não, tá galera? Esse vídeo aqui, o mecânico vão querer me pegar aí nos comentários, mas eu não estou generalizando não, e quem é profissional na área sabe que existe gente desse jeito, ó, eu mostrei, eu já fiz um vídeo que a correia dentada foi trocada na mecânica mesmo, entendeu? Especializada, ficou fora de ponto, que eu conheço meu carro, ele estava de um jeito, depois trocou a correia, ficou de outro, o cara não usou nenhum tipo de ferramenta para fazer a troca da correia. Como essa semana ele deu problema aqui de arquecimento, eu comprei a válvula termostática, eu já coloquei o vídeo aí para vocês, se eu não coloquei eu vou colocar ainda, porque eu estou fazendo vários vídeos aqui, sequência no mesmo dia, já estou com três dias mexendo no carro, então não sei, eu acho que eu vou lançar os vídeos. Aí, então, como é um conjunto todo, para mim, não tem o problema de desmanchar, abrir tudo de novo, o que acontece? E eu vi também, né, que o carro estava meio diferente, eu comprei a bomba d'água e vou fazer a substituição. Então, válvula termostática, por causa do arquecimento, pelo sistema já estava todo corrosivo aqui, eu limpei, vou limpar a mangueira, vou limpar o radiador e também vou trocar a bomba, né, a bomba d'água, que aí eu não vou ter problema tão cedo com o carro nessa parte aqui, que o desmante é muito grande, galera, ó. Desmanchei, está aqui o carro aberto, agora eu já vou fazer a substituição lá do, da bomba d'água e voltar com a correia, agora o carro está alinhado, está no ponto certo, está aqui, ó, pode ver o comando aqui das válvulas, ó, boquinha, um lado do outro, a chave aqui, ó, 50 reais, a chave para travar aqui os comandos, onde a mecânica especializada aqui, cobra caro, não tinha para esse carro, suportamente para outros também não tem, vai naquela de marcar aqui, porque o carro chega no ponto, né, vem aqui de marcar, ó, mas deu errado, um comando deu até certinho, mas o outro comando aqui, que esse carro são de dois comandos, 16 válvulas, precisa travar, precisa de chave para travar, ó, deu errado, agora, olha o tanto que deu, ali também, galera, ali embaixo, ali, ó, eixo, eixo virabrequim, ó, eixo virabrequim, mostrar para vocês, também, a marcação dele foi o que mais deu fora, ó, deu quase, deu quase aí 3 graus fora, alinhado certinho, ferramenta entrou perfeitamente ali, ó, ferramenta para travar o virabrequim, entrou perfeitamente, a chave aqui entrou perfeitamente, não mexe nada agora aqui, ó, está tudo travado, eu consegui arrancar a polia, ali, ó, está ali no chão, arranquei a polia, porque tem que arrancar para poder mexer, e agora aqui, ó, está aqui, ó, tudo certinho, galera, deixa eu já substituir a bomba, né, pegar aqui para vocês verem, olha como que está a situação do carro, ó, uma mecânica aí, ó, geral, uma revisão geral, eu fazendo aqui mesmo, ó, falando dela aqui, ó, ó a válvula aqui, galera, cadê a bomba, e olha a bomba aqui, ó, vou substituir agora, e depois eu fecho aqui, depois de colocar tudo no lugar, eu volto a gravar para fechar o vídeo para vocês, falou? E aí, galera, ó, estou aqui, carrinho novamente, ó, está assim com paz, porque o tempo, ó, chovendo, eu tive que parar ontem, né, e continuando aqui de novo, olha o capricho, galera, ó, olha o capricho fazendo você mesmo, olha como que está essa peça aqui, ó, a qualidade, ó, limpinha, ó, dei um capricho, ó, ó, essa aqui é a tampa da válvula, hoje eu vou concluir o serviço, vou montar aqui, o carro já está todo no ponto, está todas as peças aqui que eu tinha que trocar, bomba d'água, correia, é, válvula termostática, limpeza de mangueira, né, que está toda entupida, e foi o sistema de arrefecimento, o carro estava esquentando muito, porque tinha, estava entupido, então, galera, ó, gostou do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe os comentários, é, mais ainda, quem for mecânico, quem for da área, deixe os comentários aí, é, quem conhece que tem um carrinho desse aqui, um Sherry, né, o Face, esse aqui é o meu Lecheba, revisão aí, ó, de 60 mil, revisão de concessionária, mas, ó, a fazenda aqui em casa é o mesmo, veja o capricho, então, vai lá, bora, que eu quero terminar esse carro, ainda hoje de manhã, que eu quero dar umas voltas dele na praia, beleza, bora que bora, acompanha aí com a gente, aí, galera, depois aí de duas horas e meia, que eu iniciei a montagem, ó, terminei, o carro, ó, montadinho, tá aí inteirinho pra vocês verem, e agora é a hora da verdade, hein, agora vou ligar e vamos ver como que vai ficar aqui, se foi aprovado a minha revisão aqui na minha casa, hein, aí, ó, vamos lá, hein, agora é a hora dos mecânicos de carrinho da minha cara aí, vamos ver, tá ali, ó, junta nova, bomba d'água nova, que no caso é aqui, é, válvula termostática zerada também, ali, ó, já coloquei água, por enquanto aqui, visualmente, tem nada ligando, ó, correia no ponto, e agora, né, bora aqui, sem enrolação, pra terminar o vídeo, a gente tá aqui do carro, ó, ó a bagunça, só a bagunça, ó, e, né, galera, ó, ligou o painel, e um, dois, três, Ha, 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 galera, pegou, hein, ó o barulho do carro, velho, vamos lá na frente, vamos lá na frente de novo, mostrar, ó o barulho do carro, olha a lenta que o carro ficou, ó, só as varas trabalhando aí em ciclinha, ó, Olha as varas trabalhando em ciclinha, galera, ó, correiazinha aqui, ó, olha o giro, Aí sim, acabou aí o serviço, concluí, ó, fechadinho, lacradinho, não vazou água, não tá pingando água, a junta também não tá sujando de óleo, já era, na primeira pancada aí já era pra ter sujando, ó, limpinha, não tá escapando o ar, ó, não tá escapando nada, galera, top, 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 olha, a junta tudo no lugar certinho, nada de óleo, nem na frente, nem atrás, nessa pancadinha aí, ó, já era pra cuspir óleo se tivesse folgado, tá, aqui em cima também, ó, limpinho, ó, pode observar ali, ó, seco, ó, tá ganhando um parafusinho, ó, seco, 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 top, top aí, galera. Então é isso, né, galera? Terminei, agora eu vou dar uma volta, né, fazer o teste na rodagem, e ó a bagunça que ligou aqui, ó, ó, vou mostrar pra vocês, ó, bagunça de chave, ó, mas resolvi. Muito feliz que deu certo, quem gostou aí do conteúdo, deixa aquele like, se não for inscrito no canal, se inscreva, é, deixe seus comentários, galera, se esse vídeo bater aí, dois, três mil, é, like, eu vou fazer um resumo aqui, hein, falamos algumas coisas das oficinas, que eles não querem que você saiba, ainda mais desse carrinho aqui, desse carrinho importado, beleza? Então vou ficando por aqui, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho